O que é o tempo? E é uma coisa que sempre me intrigou esse lance do tempo, né? De a gente viver num mundo quadridimensional, que uma das dimensões é o tempo. É meio confuso isso, né? Você fala altura, largura e profundidade mais o tempo. Exato. O que é o tempo? Dá pra definir? Cara, é difícil. É complicado isso aí, cara. Tem várias definições. Tem várias definições. Você pode começar a definição super antiga, desde os filósofos, né? O que eles pegam aí? Você acabou de mostrar uma das coisas do tempo. Aqui, ó. Porque se você tivesse deixado cair, é a maneira como a física define o tempo. É, exatamente. Que é a entropia. Que é a entropia. É a segunda lei. Então, caiu, quebrou, aquilo lá não tem como voltar. Isso é uma das maneiras. Só que você parou aqui no meio. Olha aí, ó. Exatamente. Você impediu o curso natural do tempo. Olha aí, ó. Olha que coisa. Você impediu o curso natural do tempo. Parece que foi combinado. Mas se você voltar, né? Tem desde os filósofos, como eles definiam o tempo. Imagina, cara. O cara lá, filósofo, não tinha nada. Não sabia o que era nada. E, de repente, tá vendo que tá passando, né? É. Tá passando alguma coisa. Tá mudando. É. O sol muda, o dia vira noite. Aí ele olha pra lua. A lua um dia tá num jeito, um outro dia tá do outro, um outro dia tá do outro. E aquilo lá vai. E perfeito, e perfeito. Porque, na verdade, o tempo surge como uma definição humana por uma contagem de ciclos na nossa vida que interferem no nosso cotidiano, né? Tipo, dia, noite, ano, tipo, lua dando voltas na Terra e por aí vai, né? É, então, eu diria que essa é a premissa. O tempo é uma definição humana porque as coisas acontecem, as coisas se transformam e a gente, de alguma forma, pra estabelecer cotidiano, pra estabelecer rotina, a gente faz esse tipo de marcação até pra plantações e pra tudo. O tempo, ele tá em tudo na nossa vida, de fato. Agora, é uma incógnita. Do ponto de vista físico, né, Serjão? O que que é o tempo? Então, um dos primeiros caras que trouxeram à luz ali, essa ideia que você colocou, inclusive, de um universo quadridimensional, foi um cara chamado Minkowski. Minkowski? Minkowski. Então, ele... As coordenadas de Minkowski. Exatamente. Então, ele trouxe um significado físico pro tempo, foi um dos significados físicos que a gente tem pro tempo, que é trazer o tempo como sendo, então, uma dimensão a mais dentro do espaço, que agora é quadridimensional e não é uma estridimensional, né? Então, esse é um ponto. Agora, muito mais interessante do que isso, é o que o Serjão falou da entropia. Que, na verdade, é a entropia, inclusive, que define um sentido. É um sentido para o tempo. A flecha do tempo. É, a flecha do tempo. Por exemplo, você deixou o copo cair. Se ele tivesse caído e tivesse se despedaçado no chão, você teria como desfazer isso? Não. Você não teria? Não teria. Então, isso é um processo. É igual o ovo. Você pega o ovo, quebra ele, transforma em um omelete. Tem como ele voltar a ser ovo de novo? Tem como ele fazer... Não tem. Então, isso é um processo que a gente chama de irreversível. E quando, nesses processos, são irreversíveis, isso que o Serjão falou, a entropia sempre aumenta. É claro que a gente não vai entrar nos detalhes da coisa, mas a entropia absolutamente sempre aumenta e isso define um sentido físico para o tempo. O que é? O sentido do tempo é o sentido do aumento da entropia do universo. Porque absolutamente 99,9% de todos os processos que acontecem no universo, eles são irreversíveis como o que a gente exemplificou, esse copo caindo aqui no chão. E o mesmo, o sol, o sol quando brilha, ocorre um processo de fusão nuclear ali, também dentro do contexto de um processo que é irreversível. Aquela ideia que o pessoal tinha dos táquios, por exemplo, que eles se movimentam de trás para frente no tempo, nunca foi comprovado isso. Já ouviram falar nisso, né? Sim, claro. Que em histórias de ficção científica a gente vê, como no Watchmen, né? Que os caras usam isso. É, tem até uma história trágica nisso aí, né? Ah, é? Tem até uma historinha meio trágica. Existe isso de alguma coisa, alguma partícula que se movimenta de trás para frente? Ou seja, a causa vem depois do efeito? É, o que acontece aí é o seguinte, na verdade esses táquios, eles são partículas que podem se propagar a uma velocidade maior do que a da luz, só que são partículas teóricas. Ah. São partículas teóricas. Isso eu entendo. Como que ela, como chegam nisso se ninguém comprovou? É em cálculo? Isso é uma coisa importante até da gente explicar, até antes de começar a falar da parte física, porque nós vamos falar muito disso, cara. A física, ela tem duas partes e hoje o prêmio Nobel tá aí até pra isso, porque ele acaba premiando as duas, os dois setores, né? É. Você tem a parte teórica da física. Então o cara vai lá e põe toda a teoria, descreve tudo bonitinho, a matemática tá certinho, as contas estão perfeitas, ele não tá quebrando nenhuma lei, não tá quebrando a lei da termodinâmica, lei da gravitação, lei da... Nada. Nenhum. Tá tudo bonitinho aqui no papel. Pronto. Isso é uma coisa. A outra coisa é, eu consigo fazer isso aqui de forma experimental ou consigo observar tal coisa e isso é a outra parte. Posso perguntar, por exemplo, o buraco negro, ele foi primeiro previsto por um cálculo. Exatamente. Só que a gente não tinha ainda observado. Nada dele. Durante décadas... Cara, isso que eu estou dizendo, como que alguém, na cabeça de alguém, ele vai calcular uma coisa que ele não viu, não tem nenhum... Como que ele imagina uma coisa que não existe? Esse que é o ponto. E a conta do certo. Até legal você perguntar isso aí, porque aí a gente quebra um estigma. A coisa não surge assim. O cara chegou e teve uma... Eureka, né? É, Eureka. Caiu uma maçã, caiu alguma coisa. Há toda uma questão de desenvolvimento teórico, desenvolvimento de ideias que conduzem uma pessoa, enfim. A ideia, por exemplo, do buraco negro. É. Tudo começa com o desenvolvimento daquilo que a gente chama de relatividade geral de Einstein, que é aquela... Enfim, a gente vai falar bastante. É, vai falar disso. Pode falar sobre interestelar, que está totalmente relacionado. Ah, então o Einstein desenvolve a relatividade geral. Só que aí eram equações, cara, extremamente... É são, né? São. São equações extremamente complexas de resolver, dependendo da situação física, não tem solução no braço ali, só constitucional. Mas esse caso, ele estava tentando entender alguma coisa. O Einstein não chegou, não, de buraco negro. É, não chegou. Foi o Carl Schwarzschild. Ah, não. Carl Schwarzschild, em 1915. Aí, o Carl Schwarzschild, em 1915, ele pegou as equações de Einstein e apresentou a primeira solução, que a gente chama analítica, ou seja, no braço das equações. Porque nas equações do Einstein, era pra quê? Ele estava procurando... Einstein, ele chegou, ele fez todo aquele, os famosos experimentos mentais dele. Com aqueles experimentos mentais, ele desenvolveu um grupo de equações, e isso é a teoria. Então, a teoria estava ali, posta. É, exatamente. Uma vez que a teoria está posta, cabe, podia ser ele, mas couberam a várias outras pessoas pegar a equação e começar a trabalhar. Exato. Então, são as soluções das equações de Einstein. Entendi. E aí, foram N pesquisadores que fizeram isso. Sim, uma porrada, uma porrada. Mas podiam também chegar numa conclusão que ele estava errado, ou não. Poderia. Poderia. Não, e a gente faz isso até hoje. A gente faz isso até hoje. Tipo, a relatividade geral, que seria uma teoria de gravitação, não necessariamente a teoria de gravitação... Existem... O Sérgio sabe. Existem outras teorias alternativas. Ah, é? Tipo, a gente não bate, Marta, nessa aqui é a teoria de gravitação definitiva. Não, até que... Até que... Então, ela é uma das teorias mais postas à prova que a gente diz. E o mais legal, em várias situações diferentes. Tá. Então, no sistema solar, com a precisão de Mercúrio, ela funciona. Na satélite orbitando a Terra, ela funciona. Funciona. Buraco negro, ela funciona. Funciona. Quase... Quase não. Pulsares distantes e tal, ela funciona. Então, ela funciona... Desvio da luz, funciona. Desvio da luz por massa. Lentes gravitacionais. Lentes gravitacionais, o lance do eclipse. Então, o que acontece com a teoria? Ela não pode ser a definitiva, mas em várias provas que ela foi colocada, em várias situações diferentes, situações extremas... Bateu. Ela funcionou perfeitamente, cara. Então, assim, ela seria uma das... Perto de uma coisa completa. Mas ela é completa? Talvez não. Talvez não. Talvez não. E a gente talvez nunca tenha... E faz parte. A ciência é assim que a coisa vai. São anos para você desenvolver alguma coisa, de fato, que a gente pode considerar como sendo absolutamente consolidada. E mesmo assim, dentro da ciência tem isso também. Nenhuma teoria, absolutamente nenhuma teoria é definitiva no sentido seguinte. Ela sempre tem que ser refutável. Se não for refutável, ela se torna em dogma. Não é uma questão de fé. Não é dogma. Não é dogma. Tudo pode ser derrubado. Então, toda teoria... Se você tem lá uma pessoa que te apresenta uma teoria e você não tem meios, ela não te apresenta meios de você refutar essa teoria, então esquece. Isso nem teoria científica é. Ah, é? É. Isso é importante colocar. Eu falo aí. Eu tenho uma teoria que tem unicórnio cor-de-rosa em outra galáxia. A minha enteada ia adorar. Certamente. Ninguém pode provar que eu estou errado. Ninguém pode provar... É. Tudo bem. Exato. Exatamente. Como que eu vou provar que você está errado? Pronto. Nem que estou certo. Acabou. É. Então, acabou. Então, não tem... Agora, voltando à questão do buraco negro que você tinha falado, tanto que o Carl Schwarzschel, quando apresentou a solução, nem buraco negro chamaram aquilo. Foi chamado de buraco negro só em 64, que foi o John Miller. Que é cunhado. Foi cunhado o nome, buraco negro, só em 1964, muito tempo depois. E tem uma outra coisa também. Junto com o Schwarzschel, teve o Oppenheimer, né? Sim. Pra quem não sabe, o Oppenheimer é considerado... Falam que é o pai da bomba atômica, mas ele é o pai dos buracos negros também. É. Exatamente. Ele foi um dos caras que resolveu... É um pai de muita coisa. Mas antes da gente ir pro buraco negro, então vamos definir o tempo, né? Que a gente tava falando desse universo quadrimensional. Quem que chega, então, a essa ideia? Essa coisa foi o Minkowski, que colocou a ideia de, então, um espaço, agora é um espaço-tempo, ou seja, nós vivemos dentro de um ente quadrimensional, onde a gente pode se locomover no espaço, pra frente, pra trás, pra cima, pra baixo, esquerda, direita, porém, há um sentido único para o tempo. Então, a gente até diz, a gente é capaz, é possível viajar no tempo? Na verdade, a gente está viajando no tempo, com o tempo, há uma taxa de um segundo por segundo. É. Né? Estamos indo pro futuro. A gente tá indo sempre pro futuro. De acordo com as nossas definições do que é tempo, lembrando que isso é realmente um... Uma... Uma... É um conceito humano, né? Pra gente conseguir entender esses processos. É uma convenção, né, cara? É, uma convenção humana. Pra gente poder entender, então, o tempo. Esses processos físicos. E até... Se tivesse um outro, um cara de outro, um extraterrestre, ele poderia medir o tempo de uma maneira diferente e entender o tempo diferente? Mas nós mesmos já medimos o tempo de maneira diferente. Porque, por exemplo, esse calendário que a gente usa pra medir o tempo que comanda a nossa vida, ele é um calendário recente, é um calendário gregoriano. E é baseado no Sol ou na Lua, né? Que é uma coisa da gente aqui, né? Então, mas, por exemplo, é o calendário chinês. O calendário chinês é um calendário bem certo, cara, porque ele é baseado na Lua. Então, ele começa na Lua Nova, né? A primeira Lua Nova do ano começa o ano chinês. O nosso calendário que a gente segue, que é o gregoriano, cara, que ele passou ali pelas reformas e tudo. Cara, ele é uma bagunça tão grande que é o seguinte. Tem dois meses... O mês não era pra ter 30, 30... Primeiro que não era, né? Mas, tudo bem. Era pra ter 30, 31. Só que tem julho e agosto que tem 31. Você sabe por quê, né? Não. Por que que chama julho? Ah, por causa do... Em homenagem ao Júlio César. Aí o outro cara falou, eu também quero ter 31. Aí o Augusto César falou assim, ué, eu quero mesmo o meu nome também e quero com o mesmo dia do julho. Nossa. Aí ferrou tudo. Aí tiveram que pegar um mês, nada a ver que é fevereiro, tirar uns dias dele, pra depois de quatro anos arrumar. Olha que bagunça que virou o calendário. E a gente aprende aquele negócio aqui, né? Aqui, com isso aqui do ossinho. O que é pra cima é 31, o que é pra baixo é... Isso aí é uma convenção, cara. Mas o calendário gregoriano, ele é uma coisa muito recente. E não é... E é uma coisa que também pode... Só uma coisa. Eu queria que você controlasse o chat, porque o pessoal escreveu, o Sérgio tem buraco roxo. Eu acho uma falta de respeito isso. Não deixe o chat falar umas coisas dessas. É melhor ele ter do que não ter, né? Imagina se não tivesse. Como você sabe se é roxo? É melhor. Buraco roxo? Você já viu? Ah, não. Dele, não. Então. É que tem uma estatística. O que é isso, cara? O que é isso, cara? Esse é o chat. É o chat. É o chat. É o chat tóxico. Desculpa, Sérgio. Não, mas então, o lance é esse. O calendário que a gente usa, né? É uma convenção que a gente fez. O certo mesmo era, tipo, se você pegasse, assim, até por Stonehenge, essas coisas aí. O ano devia começar ali no Solstice de inverno. Que é? Que é um pouquinho antes do ano começa mesmo. Que é 23 de dezembro, 21 de dezembro. Ah, é por aí? É, porque era pra ser ali. Porque até em Stonehenge foi feito ali. Então aquilo lá comandaria, por exemplo, uma data astronômica pro início do ano. Exatamente, exatamente. Mas não é. Aí teve toda essa reforma, bagunçou tudo. Mas a China não. A China comemora o ano novo chinês deles. Primeira lua nova do ano. Aí ela segue o calendário lunar. Que é um calendário muito bom, que foi seguido durante muitos e muitos anos. Os primeiros seres humanos que começaram a medir o tempo, eles marcaram a passagem da lua. Por que da lua? Porque o Sol, ele tá sempre a mesma coisa. A lua que era diferente. Ele olhava pra lua, um dia ela tava metadinho, no outro dia ela tava um pouquinho mais, depois cheia, depois e tal. Falou, cara, é esse objeto aí que eu tenho que marcar. E eles punham, e esse osso, ele tá, se não me engano, no Museu de História Natural de Londres. A gente acha na internet? Um osso de, é o osso de, como que chama o macaco, cara? É um osso de macaco que é marcado com as fases da lua. O que você acha? De 30 mil anos atrás. Nossa, cara. Que é tido como primeira vez que o ser humano mediu algo parecido com o tempo. Tem o calendário Maia, tem o calendário... Ah, tem os calendários Maia, calendário Azteca, todos esses. Mas esse aí de marcar com a lua, e olha como a lua é importante, cara. Até hoje, não sei como que foi no caso do seu filho quando ele nasceu, mas no meu, a gente sempre fala que é nove meses, né? É. Mas não é, eles falam 36 semanas. Exato. Por que eles medem semana? Por quê? Calendário lunar. A semana é lunar. Calendário lunar é semana. Não é de agora, isso aí vem desde os 30 mil anos atrás, cara. Entendeu? Que o pessoal media pela lua. E aí depois teve que ir ajustando, aí tem todas as convenções, aí vem o Augusto César, Júlio César, tá? Aí vira essa bagunça que virou hoje, entendeu? Mas isso aí é uma convenção que a gente acaba usando. E a gente vê no Jornal das Estrelas, por exemplo, tem data estelar. Teria como ter uma data do universo pra você? Não tem como, né? Tem, tem... O senhor já manja disso, mas tem do Sistema Solar, não tem? Não tem? Tem uma coisa dessas. Você pode ter um ponto, cara, em que você... É uma nave que tá indo pra Marte, como que ele vai calcular o... Então, mas porque eles usam o esquema que as naves usam pra se locomover. Que é? Que é um negocinho chamado Star Tracker, que é um... Eles miram numa estrela e vão. Ó, é isso aí. É isso aí, ó. Essa aí é a primeira medição de tempo que se tem conhecimento da história. Caramba. Como chama? O reto de Xangô. Isso. Você tá inventando? Não. Ou você leu isso? Tá lendo. Tá lendo. Tá lendo. Então, isso aí, ó. A marquinha que vocês estão vendo aí é as fases da Lua passando. Então, essa é a primeira vez na história que a gente tem uma medida de tempo feita pelo ser humano. É porque... Ele olhando a Lua passar. Eu imagino que os povos mais antigos, eles tinham o quê? A observação, né? É isso. O Sol, via a Lua, de repente aquilo que você falou, às vezes aparece um cometa, às vezes... Bom, a marcação de tempo observando a Lua é muito mais fácil do que observando o Sol, porque é uma coisa que tá muito mais clara e mistura. Você fica cego também observando o Sol, né? É, exatamente. Fica o dia inteiro lá. Porque, na verdade, o Sol tem uma coisa interessante. Ele muda a posição no horizonte, né? Quando ele vai se pôr ou vai nascer, ele muda a posição no horizonte ali. Só que é muito mais difícil. É muito mais difícil de você fazer a marcação de tempo por isso. Agora a Lua tá ali, né? E as estrelas também. Ah, também? As estrelas também foram usadas muito porque as estações do ano, você tem constelações próprias de cada estação do ano. Constelação também é um negócio recente, mas tem as constelações chinesas, por exemplo, que são diferentes das nossas, que a gente usa. Indígenas, né? Indígenas, que são totalmente diferentes. Mas elas eram usadas, por exemplo, os egípcios usavam muito a constelação pra saber quando que era a época de plantar no Nilo, quando que era a época da China do Nilo. Porque as estações, mais ou menos... É a posição do céu. As estações do ano, por exemplo, Orion, que é as Três Marias, ela não aparece o ano todo. Ela aparece em determinado momento do ano. E aí o pessoal falava, nesse período é bom pra plantar ou pra fazer outra coisa? Aí eles conseguiam fazer uma marcação. Uma marcação tipo, ó, a partir desse período aqui vai começar a esfriar. Mas, possivelmente, tinha um lado místico também pra isso, ou não? Na época não, cara. Na época o lance era sobrevivência, né? Era sobrevivência. O lance era saber quando que eu planto, quanto que eu faço colheta e quando nevo. Porque aí é um problema sério. Por isso que a gente tem, muita coisa é ligada ao solstício de inverno. Porque é um momento trágico pra quem vive em país que neva. No hemisfério norte. Imagina que você é um caçador, caçador-coletor, e vai começar a nevar, você não vai ter mais o que caçar. Tem o que guardar. Você tem que saber antes daquele ponto pra poder fazer a colheta e tudo. Então, são as maneiras que o ser humano, ao longo de toda a sua história, foi usando pra tentar medir esse tempo ou a passagem de alguma coisa, né? Mas imagina também que muita coisa se perdeu desse conhecimento antigo. Não foi passado e foi aumentado. Muita coisa se perdeu, cara. Porque muita coisa dessa, infelizmente, estava na nossa grandiosa Biblioteca de Alexandria. Ah, que pegou fogo. Pegou fogo. Então, muita coisa desse conhecimento, principalmente ali daquela região da Mesopotâmia, e toda aquela região, estava tudo ali, e foi pouca coisa. Não, teve muita coisa que foi salva, mas em relação ao que existia na Biblioteca de Alexandria, foi pouca coisa que foi salva. Então, tanto que você vai atrás de livros da astronomia muçulmana, que é muito importante, porque é desse período aí, você acha pouquíssima coisa. E devia ter coisa pra caramba. Devia ter coisa sensacional. Até da astronomia chinesa, não é fácil de achar, e a astronomia chinesa, cara, tem coisa que data de 3, 4 mil anos atrás, entendeu? E as constelações chinesas, o jeito que eles marcavam o tempo. Então, aí, é tudo, isso vem essa história aí da humanidade. Porque, na verdade... Era quase uma profissão, né? Porque é o que rege a vida. Exato. É o que rege a vida. É o que rege a vida, perfeito. O cara tem que entender. Caramba, quer dizer que essa época aqui vai começar a nevar, eu não vou poder mais caçar. Se eu não caçar antes, eu vou morrer de fome, porque eu vou ficar 3, 4 meses enfurnado dentro de uma caverna, porque vai ter 2 metros de neve. O que eu vou fazer? E eu imagino que, em volta da fogueira à noite, esse conhecimento era passado dos mais velhos para os mais novos, né? Com certeza. Porque não tinha papel ou alguma coisa que... É isso mesmo. Se os caras eram caçadores e coletores, você não ficava fixo num lugar. Exatamente, exatamente. Que doideira, né? Doideira total. Se pensar nessa época aí é muito louco. Muito doido.